Sim, esquece o método Pomodoro. No vídeo de hoje, eu quero te explicar por que eu não acredito nesse método da forma como ele é tradicionalmente feito e te dar uma sugestão de técnica de estudo que pode aumentar muito o seu foco. Então, eu não sei se vocês já estão habituados, mas para quem não sabe, o método Pomodoro é talvez uma das formas de manter o foco e de técnicas de estudo mais famosas do mundo. O que é essa técnica? É uma técnica que consiste no seguinte. Você vai estudar ou vai ficar focado em uma atividade durante exatos 25 minutos. Após esses 25 minutos, você tira uma pausa para você fazer o que você quiser, para você descansar, para você mexer no seu celular, enfim. Você fica livre durante 5 minutos e depois retorna para os 25 minutos de foco. Então, é basicamente uma forma em que você alterna 25 minutos de foco com 5 minutos de descanso e vai fazendo isso continuamente. Cara, essa técnica tem um fundamento muito legal, ela tem uma ideia muito boa, mas da forma como ela é executada, eu não concordo muito. O que eu gosto do método Pomodoro? Como qualquer outra atividade em que você cronometra exatamente aquilo que você está fazendo, você tem uma métrica precisa do quanto você está produzindo. E não que as horas que você trabalha sejam a métrica mais fiel para você avaliar o seu resultado. Pelo contrário, existem outras coisas que você tem que analisar nesse meio do caminho. Mas sim, o quanto você gasta de tempo em uma atividade é importante até para avaliar o quanto você pode ou não entregar a mais. Afinal, o seu tempo é um recurso finito, que independente da fase da vida em que você se encontra, você sempre vai ter esse tipo de limitação. Uma coisa que eu acho bacana do Pomodoro também, é que a partir do momento que você passa a cronometrar, é como se o seu cérebro entendesse o seguinte, a mensagem. Ó, tá valendo. É pra você fazer. Você tem esse tempo aqui pré-determinado, Então, nesse tempo, faz as coisas direito. É como se fosse um cenário perfeito para você não procrastinar, para você não adiar e literalmente começar a partir do momento que o relógio começa a marcar. E isso é muito bacana. E eu faço isso não só no Pomodoro, mas em quase todas as minhas atividades do dia a dia. Eu cronometro para justamente avaliar o quanto de tempo eu gastei e também me manter focado durante aquele período de tempo que eu pré-determinei. Só que, qual é o grande defeito da técnica Pomodoro, na minha opinião? E como eu acho que você pode melhorar ela? Cara, 25 minutos, na minha opinião, é muito pouco tempo para o foco. Por quê? Porque você vai lá, você senta para estudar, você vence aquele primeiro desafio que é de começar alguma coisa, e você vai lá e passa só 25 minutos. Na minha opinião, não faz muito sentido. Porque a maior parte das pessoas, depois de 25 minutos na primeira atividade, ainda consegue permanecer focadas por mais um tempinho. Era o que eu senti quando eu começava a estudar. Eu comecei a utilizar o Pomodoro quando eu tive que me preparar para as provas de residência. Eu nunca fui um aluno regrado com os estudos na faculdade, pelo contrário. Mas quando eu vi que eu ia ter que dar conta daquele tanto de conteúdo que a gente tem que dar nas provas, eu falei, eu preciso achar uma técnica, eu preciso achar um jeito. E o Pomodoro foi a primeira técnica que eu fui apresentado. Só que quando eu botava ela em prática, eu sentia que, putz, eu já tenho que parar agora. E naqueles intervalos de 5 minutos, eu achava pouco tempo. Então, eu normalmente ficava mais tempo no intervalo, passava às vezes 8, 10 minutos. E quando eu voltava, eu não estava já com tanto gás que eu falava, putz, eu já vou ter que parar daqui a 25 minutos. Então, aquilo me mantinha um pouco desmotivado de persistir com ela. Só que eu gostava do fundamento, eu gostava da ideia de você cronometrar as atividades, de você ter um período de descanso e já retomá-lo logo em seguida. Então, eu fui testando, fui adaptando e fui procurando o melhor intervalo possível entre período de foco e período de descanso. O melhor intervalo que eu encontrei pra mim foi o seguinte. 45 minutos de foco alternados com 15 minutos de descanso. Por que eu achava boa essa técnica? Porque nesses 45 minutos, eu não tinha um desafio imenso pra enfrentar. Não era uma hora e meia, não eram duas horas. Eram 45 minutos, eram menos de uma hora. Meu cérebro lidava melhor com esse intervalo antes de começar e parecia menos desafiador. Além disso, você aumentar um período de descanso, dava pra eu, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, assistir às vezes um pedaço de um episódio de uma série que eu gostava, perder um pouco de tempo no celular, enfim. Eu tinha um período de descanso maior e isso me fazia respeitar esse período de descanso. Um outro detalhe legal é que com esses intervalos, você tem exatamente uma hora trabalhada. E uma hora trabalhada não é uma hora líquida de estudo, por exemplo. Porque, lembra, horas líquidas são sempre o período em que de fato você rendeu. Então, nesse meu Pomodoro adaptado, a cada uma hora de trabalho bruto, vamos dizer assim, eu tirava 45 minutos de estudo líquido. E são essas horas de liquidez que você tem que contabilizar nas suas métricas. Mas, a grande verdade é que, a partir dessa adaptação, o meu estudo começou a fluir muito mais. E lembra de uma coisa, toda vez que você faz um intervalo, toda vez que você desloca a sua atenção pra outro lugar e que você sai daquele flow, flow é aquele estado de máxima concentração que você estava antes, a sua atenção não volta exatamente igual. Então, cada intervalo que você tem é uma luta pra você retomar o foco que você estava no período inicial. Então, quanto mais a gente consegue enxugar um pouco esses intervalos e aumentar o nosso período de foco sem gerar uma exaustão, na minha opinião, é o melhor cenário. Então, pra mim, esse tipo de técnica adaptada, aumentando o período de estudo e aumentando também o período de intervalo, é o que pode aumentar em muito o resultado desses estudos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o comentário. E eu quero saber o tempo de estudo que vocês usam. Se é meia hora, se é uma hora, se é cinquenta minutos, enfim. Deixa aqui nos comentários pra eu ver como é que vocês estão estudando. Quero trocar essa ideia com vocês. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo.